Meu Deus, meu Deus, estou precisando de dinheiro Ah, mensagem de novo, deixa ela ver, banco Uau, logo agora, mil reais na minha conta, mano O banco decontou, mil reais na minha conta Deixa eu ligar pra um amigo meu, deixa eu ligar pra um amigo meu E a chefe mortada, mano, acabei de receber agora mil reais O banco deu pra mim mil reais sem nenhum desconto Acredita, mano, não, não estou mentindo, mil reais O que? Como? Espera aí, irmão, só ainda não está com a funda de break O que? E aí, irmão, é muito fácil Tu vas acenar no App Store, descarrega a aplicação da LBook E dentro dessa mesma aplicação, tu vas lendo no Twitter diariamente da última hora Sim, além disso, ainda tem opção de ver os vídeos O suficiente para tu ganhar os mil reais É deposita ou não, irmão? 100% garantido Apenas com o play Eu consigo resolver o problema da venda Vou baixar agora Calma Tá bom, irmão, estamos juntos Tá bom, tá bom, qualquer ajuda Esse é o vídeo pra mim Até logo, tchau Viu real, maconta É xa, viu real Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti